Então, eu queria agradecer a presença aí de todo mundo que está entrando aqui para assistir a nossa live. Bom, Marta, eu já me apresentei. Meu nome é Leandro Matias, sou cirurgião dentista, especialista na estética, que é a dentística, e também implanta ondontia. Eu gostaria agora que você se apresentasse para os nossos amigos ouvintes. Vamos lá. Meu nome é Alcântara. Eu queria pedir desculpas pelo atraso. Eu não sei o que aconteceu com a conexão, só ficou caindo aqui. Mil desculpas, por favor. Eu estava aqui esperando desde as duas e meias para a gente entrar. Desculpa, Leandro. Não tem problema. O que aconteceu, tá bem? A minha atuação, eu sou doutor pediatra, com mestrado em especialização, e agora eu estou como consultora científica da EHM. É um prazer estar falando com vocês, tá bem? Espero que a gente possa trazer, agregar conhecimentos a vocês. Bom, Marta, eu já tinha falado para os nossos amigos da nossa promoção, né, que vai ser julgada pela nossa comissão avaliadora, para eles anotarem as três palavras-chave, marcarem três amigos no último feed de notícias, e a nossa comissão avaliadora vai se encarregar da entrega e divulgação dos ganhadores. Correto? Não esqueçam de anotar as palavras-chave. Agora, para a gente falar, né, desse produto inovador, que é uma novidade no nosso mundo odontológico e mundo médico também, por que não? Nós vamos falar do gel, que é um ácido hialurônico para alívio da dor, infecção e inflamação, né? E nós vamos iniciar agora com uma pergunta, porque a gente sabe que existem lesões orais que acometem a nossa boca, né, que também são produtos que ajudam na cicatrização, e a ideia nossa aqui é mostrar como eles funcionam. Então, só para inserir rapidamente, existem muitos fármacos que já são usados para diversas lesões orais, né? Alguns mais antigos, como o bicarbonato de sódio, que eram usados mais para os nossos pais, avós, né? E também fármacos que a gente encontra comumente na farmácia, que são a ciclovir para tratamentos de herpes, né? O lonsilon lá em hora base, transilulona, na verdade, para tratamentos de aftas, né? Que é aquela pastinha amarela. Então, e também tratamentos mais complexos, como a laser terapia, por exemplo. Mas esse não é foco do nosso assunto aqui. Então, sabendo que existem essas lesões orais, que existem essas medicações, né? A gente precisa indicar corretamente os produtos para determinar as lesões, né? Então, nós vamos agora passar para saber como essas lesões ocorrem na nossa boca. Mas antes de você completar, né? Eu queria citar já a primeira palavra-chave, que é gengigel. Então, anotem aí, pessoal, gengigel, ok? Bom, agora voltando ao tema da live, né? Vamos esclarecer essas dúvidas, né? Sabendo, Marta, que essas lesões orais acontecem principalmente em fatores de estresse, fatores psicológicos, né? Doenças sistêmicas. E agora, nessa época de pandemia, onde a vulnerabilidade, a comorbidade das pessoas está a flor da pele, as pessoas se encontram em casa, não conseguem direito desenvolver as atividades normais do dia a dia, isso desencadeia um certo estresse, um certo fator psicológico. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas sofrendo com esses tipos de lesões orais, né, Marta? Com certeza. Então, eu queria saber, né, como que a gente vai identificar essas lesões, né, esses machucados que acontecem na nossa boca, essas feridas, e o que que a gente pode realmente estar usando nessas lesões pra que elas cicatrizem mais rapidamente? Você pode falar pra gente sobre isso? Lógico, claro que sim. Então, vamos lá, Leandro, é assim. Bom, primeiro, as doenças orais, elas têm diferentes graus de complexidade e gravidade, né? Demorar a procurar, por exemplo, um médico ou um cirurgião dentista, a gente pode gerar consequências graves. Por exemplo, feridas que não cicatrizam, sangramento gengival, herpes, aftas e problemas mais sérios, como até mesmo câncer oral. São algumas das doenças que podem ocorrer na boca. Elas podem ser, por exemplo, lesões isoladas, de baixa gravidade, ou uma manifestação local de um problema mais sério no organismo. E, Leandro, olha, a falta de atenção a essas reações, muitas vezes a demora na busca por ajuda profissional especializada, Leandro, e o diagnóstico tardio, eles são os fatores agravantes dessas doenças. Então, nós vamos agora identificar alguma dessas doenças mais comuns que são encontradas no nosso dia a dia, ok? Vamos lá. Quem já nunca teve o que? Aftas, né? Lembra que elas são lesões extremamente dolorosas, né? As aftas, pessoal, são pequenas úlceras que aparecem na cavidade oral. Normalmente, olha só, a imagem tá bem clara. Normalmente, ela aparece sempre em boca, gengiva e na língua. Essas feridas, essas ulcerações, elas duram, em média, de 7 a 14 dias. E ela é causada por fator imunológico, como queda na resistência, estresse, traumas, alergias e alteração hormonal também, Leandro. O tratamento, através de analgésicos e corticórdia. Em seguida, nós temos as lesões chamadas herpes. As herpes são vesículas, né? Ou bolhas que se rompem, formando crostas de úlceras. É extremamente dolorosa também. Elas duram, em média, de 7 a 10 dias. E ela é causada pelo vírus herpes. A transmissão, ela se dá pelo contato direto das lesões com a pele ou a mucosa de uma pessoa, né? Tratamento dessas herpes. Cuidados locais, analgésicos, pomadas antivirais naquela fase bolhosa, sabe? Na fase que tá estourando aquelas bolinhas. E, muito empregada aqui, como você falou anteriormente, a laser terapia, ok? Nós temos também, Leandro, a gengivite, que é ela que acomete mais de 80, 90% da população. Olha só, presta atenção. É uma vermelhidão, como tá aí bem na foto. Edema. O edema, toda vez que a gente fala edema, é o quê? Esse inchaço, olha, exacerbado da gengiva. Sangramento. Ao mínimo toque, o quê? A gengiva sangra. Por exemplo, o paciente, ele vai escovar. Olha só o sangramento. Ocorre um sangramento como se fosse involuntário, né? Ocorre a perda também do contorno do dente e é causado pelo quê? Pelo acúmulo da placa bacteriana ou biofilme, como é cientificamente chamada. O tratamento da gengivite se dá pela remoção dessa placa bacteriana através do quê? De uma boa higiene oral. Nós temos também, que é muito comum, Leandro, a candidíase, principalmente nessa época agora. Como? Ela é muito comum em crianças e idosos e ela é causada por quem? Por um fungo. Olha só, isso mesmo. As placas branco-amareladas, elas revelam o quê? Imaturidade. Isso quer dizer o quê? Deficiência imunológica, né? Ou baixa imunidade. Então, o tratamento é através do quê? Medicamentos antifúngicos. Ok? Bom. Perfeito. Posso fazer uma ponderação, Marta? Sim, lógico. Nos casos onde a gente tem inflamações gengivais, como gengivite, esterodontides, é importante esse cuidado, procurar um profissional da área de saúde para o tratamento. Por quê? Porque a cavidade oral é um meio de porta de entrada de micro-organismos. Então, é comum encontrar em tratos respiratórios, pulmões, bactérias oriundas dessa região. Então, assim, não só inalar essas infecções, como engolir, mas também nós temos o contato desses micro-organismos com a nossa corrente sanguínea direta. E ele pode, sim, ir para outras partes do nosso corpo, né? É importante frisar isso também, né? Sim, perfeita a colocação. Leandro, é assim, ó. É sempre bom frisar que a gente deve consultar com especialista, né? Já que muitos desses tratamentos, Leandro, eles têm contraindicações, os efeitos colaterais indesejáveis e que podem piorar o quadro, ok? Às vezes, muitos pacientes se automedicam, né? E, portanto, a gente precisa identificar as causas. É muito importante para não ter surpresas, né? Visto que muitas dessas lesões têm causas e efeitos sobre o sistema imunológico. E podem, né? Como todo, acometer as pessoas mais vulneráveis e com comorbidades. O que seria isso? São as outras doenças sistêmicas e gerais, como, por exemplo, cardiopatias, diabetes, hipertensão, ou seja, pressão alta, né? O fato é que devemos ter muita atenção, principalmente agora em tempos de COVID-19, né? Infelizmente. Perfeito, Marta. Muito importante dizer isso, porque é um problema que a gente está passando atualmente, né? Mas antes, né? A gente estava falando dos fármacos que existem. Como que a gente vai aplicar isso em determinadas lesões? E aí eu vou inserir um produto que é inovador, que é o gengigel, que é o tema do nosso assunto, né? O que é esse gengigel? Ele é um ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, ele está muito, assim, em evidência. Hoje, ele é mais buscado no Google do que o Botox, por exemplo. Sim. Para fins de tratamento estético. É os preenchedores, né? Os chamados preenchedores. Exatamente. Exatamente, exatamente. E aí existem dois tipos de ácido hialurônico que é bom a gente frisar isso para o nosso público. Que é o seguinte, existe um ácido hialurônico que é para aplicações em consultório. Não são cirúrgicos, porém são aplicados subcutariamente, né? Então, são ácidos para tratamentos de dores articulares, preenchimento da região da maçã do rosto e rugas de expressão. E é importante saber que esse produto existe. Porém, existe o ácido hialurônico para uso do nosso dia a dia, uso tópico, né? Então, é importante frisar isso, por quê? Porque esse ácido hialurônico para uso tópico, ele, às vezes, pode vir na composição vitamina C, colágenos. Ele vai ajudar na recuperação tessidual, na cicatrização, no alívio da dor dessas lesões orais. Ele é mais fácil de encontrar, é mais fácil de usar. Geralmente, e com certeza não existe contra-indicações, que depois você vai falar mais disso. Enfim, pode ser usado para todas as pessoas, em todos os casos. Olha isso que legal. Perfeito. E a gente sempre ficava preocupado com certas recomendações e não sabíamos muito bem o que indicar, né? Agora, sabendo disso, né, esse produto, que ele existe, quando que a gente vai poder utilizá-lo, né? Mas antes disso, Marta, eu vou abrir aqui a segunda palavra-chave, que é reparação. Então, anotem aí, pessoal, reparação. E aí, voltando no nosso tema, Marta, você pode realmente dizer um pouco para a gente desse produto e como que a gente vai utilizar ele no nosso dia a dia? Nossa, excelente pergunta, Leandro. Vamos lá. O gengigel, pessoal, ele é um produto que vem revolucionando as formas de tratamento, porque ele é um tratamento, né? De tratamento de aftas, herpes, odontíase. Presta atenção, mamães, odontopediatras, né? Odontíase e erupção dental. Que são aqueles, odontíase, são aqueles sintomas, quando os bebês começam a sentir, quando nascem os primeiros dentinhos. Então, é o que? Aquele inchaço, o bebê sofre muito, as crianças, né? Esse produto, o gengigel, ele foi lançado no maior congresso agora da América Latina, né? Em janeiro desse ano, no CIOSP. Ele é a base de ácido hialurônico em gel para aplicação tópica. O que que quer dizer isso? Aplicação tópica, ou seja, ele é para ser aplicado diretamente no local da lesão, ok? Ele protege mucosas orais contra infecções, ele reduz a inflamação, ele reduz o sangramento e, consequentemente, ele alivia a dor, ok? E existe, Leandro, três configurações do gengigel. Vamos lá. Nós temos o gengigel nesse formato, que é o gel, né? Qual que é a indicação dele? Ele é indicado para locais de fácil acesso. Então, por exemplo, ele pode ser utilizado sempre no pós-operatório. Por exemplo, eu fiz uma bichectomia, que é aquela cirurgia para retirada da bola de bichar, né? Que é aquilo que o pessoal faz para reduzir a maçã do rosto, né? A bochecha. Eu posso utilizar, por exemplo, após uma exodontia. Ou seja, eu tiro um terceiro molar. Ou eu tiro, por exemplo, eu tenho uma indicação do meu ortodontista, eu preciso tirar dois dentes, por exemplo, os pré-molares. Eu acabei de fazer a minha cirurgia, eu posso aplicar diretamente o local da cirurgia, onde eu fiz o quê? Porque eu suturei. Por quê? Eu posso também utilizá-lo, por exemplo, a doenças periodontais, por exemplo, gengivite, periodontite, tá? Ele é extremamente indispensável para casos de mucosítico. Vamos lá. Para as pessoas que, às vezes, não é da nossa área e estão assistindo, né? O que seria mucosite? Mucosite, ele está relacionado, é um tipo de uma inflamação interna da boca, que pode acometer até a garganta, né? E que seria causada por isso, perfeito, Leandro. É causada principalmente por quimioterapia, por pessoas que estão sendo submetidas a sessões de quimioterapia e radioterapia. Então, ele é extremamente útil para esses casos de mucosite. Para perimplantites. O que quer dizer perimplantite? Que são aqueles problemas comuns que podem acometer, por exemplo, quando a gente faz um implante. E para aftas e traumas locais. E olha só, Marta, eu estou com um aberto aqui para mostrar como ele é. Sim, isso, a consistência dele. Isso, perfeito. Ele é bem pegajoso, ele fixa bem na lesão. É muito bacana. Então, ele tem a concentração de 0,2 de ácido hialurônico, né? Então, onde que eu vou aplicar esse gel? Qual que é a indicação? Onde eu queira um processo de cicatrização, eu preciso regenerar o meu tecido. Então, eu preciso recuperar o meu tecido. Então, essa é a indicação. A outra formulação dele, Leandro, ele veio na formulação de spray. A versão spray. Qual que é a diferença do spray, isso, com esse gel? Basicamente, a concentração do hialurônico, nessa daí, na formulação... Isso, passa a figura. Nessa formulação de spray, ele vem na concentração de 0,01%. E qual que é... Por que que eu fiz em duas versões? É porque, assim, o spray, ele vem com esse dispositivo pra quê? Pra eu utilizar em áreas de difícil acesso. Por exemplo, ele possibilita, de forma prática e eficaz, uma atuação mais uniforme em lugares mais difíceis na nossa boca. Por exemplo, em áreas de borda, por exemplo, a pessoa usa prótese total, aquela dentadura. Popularmente chamada. E machucou bem na área, lá atrás, na região posterior. Isso, perfeito. Então, como que a aplicação do gel vai ser dificultar, eu tenho esse dispositivo que eu posso colocar e vai o quê? Eu vou aplicar esse spray. Eu posso ser utilizado também pra próteses fixas convencionais, sobre implantes, porque ele penetra muito bem. Áreas de banda ortodôntica. Olha que bacana, pessoal. Áreas de implantes. Isso, área de implantes, que ele penetra muito bem. Em casos de aparelhos ortodônticos, Leandro, deixa a imagem. Então, em aparelhos ortodônticos, quando a gente coloca o aparelho, né? A gente é bandado. Sempre ocorre o quê? Ulcerações. Isso, perfeito. Em mucosa, no tecido conjuntivo. Então, o que a gente vai fazer? Normalmente, a gente não tinha uma indicação, algum produto que pudesse fazer o quê? Regeneração ou que seja tratamento. Então, agora nós temos. Então, ele, em geral, pessoal, ele é muito indicado pra todo o processo que precisa do quê? De uma recuperação desse dor. Eu preciso de uma regeneração. E o mais importante, porque agora eu sou da minha área, né? De odontopediatria. A gente não poderia deixar de esquecer o quê? Das crianças. Que elas sofrem, pessoal, com dores quando nascem os primeiros dentinhos. Então, os dentes de leite. Nessa fase... Isso, perfeito. Olha isso, a imagem. Nessa fase, pessoal, é muito comum um termo que se fala, que chama-se odontíase. O que é odontíase? É um conjunto de sintomas que o bebê apresenta quando vai opcionar os primeiros dentinhos ou quando vai a primeira dentição. Então, o bebê tem muita febre, salivação. Ele perde o apetite. Por quê? Ele não consegue se alimentar adequadamente porque ele tem um processo inflamatório. Entendeu? Então, o bebê, ele precisa de aplicar alguma coisa. Por exemplo, as mães, o que tem hoje no mercado, eu como odontopediatra, não há nenhum produto como tratamento. O que existe hoje são só algumas medicações ou pomadas, só que é passar o quê? É só na hora. Então, o bebê só vai ter um alívio só naquela hora. Agora, esse gengigel, o teaching, ele promove o quê? Ele promove um tratamento. Então, o que vai acontecer? Ele promove um alívio rápido e imediato da dor dos bebês. Ok? E que será uma salvação, pessoal. Salvação para acabar com o desespero e o pesadelo das mamães. Por quê? Tem muita mamãe que não dorme. Por quê? Porque se o bebê, ele não se alimenta, ele só chora. Ok? Então, isso vai dar um alívio. Principalmente, pessoal, quando a gengiva está o quê? Inflamada, inchada e dolorida. Ok? Então, segundo alguns estudos, o gengigel teaching, ele tem um poder de alívio, ô Leandro, é extremamente... Olha, ele tem um poder de alívio e da dor muito maior em comparação com alguns produtos que contêm substâncias o quê? Anestésicas. Por quê? Porque ele é um tratamento. O que ele faz na mucosa do bebê, aqui na gengiva do bebê? Ele promove uma flexibilidade do redoto gengival da gengiva, proporcionando o quê? Uma facilidade para o quê? Para o dentinho nascer, opcionar. Então, por isso que o bebê sente menos dor. Então, ele prepara essa gengiva, esse reboto gengival, esse redoto gengival para o nascimento, né? Olha, tem uma dúvida, pegando o teu gancho do que você está falando, que é bastante interessante, né? Porque as mães... Nossa, imagina como uma mãe sofre e não sabe o que o bebê está passando, né? Então, ele não pode falar aquilo que está acontecendo. Então, é desesperador. E muitas mães não sabem. Então, é uma dúvida aqui da mãe Bruna, a mãe do Bernardo, está fazendo uma pergunta. Quantas vezes ao dia você pode aplicar isso no bebê e também nos outros produtos em alguns casos? Quantas vezes ao dia? Excelente pergunta. Por exemplo, para os bebês, o gengial teaching, você pode aplicar de três a cinco vezes no dia, ok? Para quê? Ele vai causar o quê? Um alívio da dor e vai provocar o quê? Vai diminuir aquele inchaço e o edema. Então, ele pode aplicar de três a cinco vezes ao dia. Como que eu posso começar? Por exemplo, quando eu percebo que o bebê começou aquela salivação, ele começa a babar muito, a mamãe vai saber o que eu estou falando, né? Começa a babar, fica aquela babinha, começa a ficar um pouco irritadinho, ver a gengiva um pouco vermelhinha, ela já pode começar a aplicar, Leandro. Mamãe Bruna, qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode mandar aqui na caixa no ponto de interrogação que eu respondo para você, ok? Mais alguma dúvida? Eles estão mandando, eles estão aqui encantados e muito surpresos com esse produto, viu? Porque realmente é um produto bastante, bastante, que vai dar um suporte enorme para as pessoas, não é um alívio muito grande. Sim, sabe o que é o mais legal de tudo isso, Leandro? É o seguinte, que esses três produtos, essas três versões, por exemplo, o gel, o spray e o teaching, eles, no fundo, eles visam a mesma coisa. Sabe o que que é? Uma boa reparação tecidual, uma maior flexibilidade da gengiva, diminuindo a inflamação e, por consequência, diminuição da dor. E além do que? Além de manter os tecidos orais bem hidratados. Sabe por quê? Porque eles têm bastante água no interior das células e o gengigel, ele se fixa com bastante propriedade na mucosa, nos tecidos. Sabe por quê? Porque ele tem na sua fórmula uma exclusiva fórmula fixadora e sua viscosidade. Por isso, mamãe, não se preocupe, na hora que você passar ou para aftas ou para a gengivite, ele se fixa, ele adere à mucosa, então ele não sai. Ok? E o gengigel, pessoal, ele é um ácido hialurônico com alta pureza, patenteado e dá mais alta qualidade. Ele é muito bom. Então, ele faz uma cicatrização completa, né? Perfeito. Acelerar a cicatrização, umedecer as nossas células que precisam de água, já que o ácido hialurônico já é encontrado, né? Eu queria mais... A gente podia entrar nesse tema agora, né? Falar um pouquinho se esses produtos que a gente está falando, eles existem contraindicações. Qualquer pessoa pode usar? Será que se a pessoa está usando outros fármacos? Inclusive, aqui é uma dúvida do doutor Jean que está fazendo essa pergunta aqui para a gente. se pode usar esses géis com outros fármacos. Porque, de repente, a pessoa está tratando outros problemas e fica em dúvida se isso pode afetar ou não o efeito do fármaco. Você pode dizer sobre isso para a gente também? Sim, sim. Em relação... É Jean, né? Jean? Jean, eu estou aqui. Em relação a contraindicações, bom, ele não tem contraindicações. Por que, Leandro, que ele não tem contraindicações? Porque o ácido hialurônico, ele é encontrado normalmente nos tecidos orais saudáveis de todas as pessoas. Então, eu tenho, você tem, todas as pessoas já possuem o ácido hialurônico, né? Nas suas células, nos tecidos orais. E na formulação do gene de gel, esse produto, o ácido hialurônico, ele é obtido por meio de um processo de biotecnologia que é patenteado e que garante uma elevada pureza e qualidade que ajuda, né? Na regeneração dos tecidos gengivais e orais em geral. E, além disso, ele é muito útil, olha só, para pessoas com necessidades especiais. Necessidades especiais de ácido hialurônico, como, por exemplo, gestantes, diabéticos, idosos, tá? crianças e fumantes, tá? O gene de gel, Leandro, ele é 100% seguro, ele pode ser usado por toda a família, só que um detalhe, a gente precisa ter muito cuidado agora, nesses tempos de COVID, por quê? Porque a gente não pode compartilhá-lo, Cada um tem que ter o seu, por quê? Para a gente evitar infecções cruzadas, né? Ok? Então, a gente pode afirmar com toda certeza, ele trata-se de um produto extremamente biocompatível e ele não tem interações com outros medicamentos, ok? Perfeito. E parece também que esse produto, ele, para diabéticos, é bom por causa que ele não, ele usa um xilitol, como me parece. Isso, perfeito, Leandro. Você podia falar sobre isso para a gente? É assim, a indicação dele, na sua formulação, foi bom, você quer falar, na sua formulação, pode ser utilizado por diabéticos? Pode, por quê? Porque ele tem xilitol na sua composição, ok? Então, não tem contraindicação para diabéticos, tá? Ele pode ser utilizado porque ele é biocompatível com os tecidos orais e ele não tem interação medicamentosa com nenhum outro tipo de medicamento. Maravilha. Então, ele também pode ser usado principalmente por pacientes, crianças, no caso, que tem um alto risco de cárie. Sim. em relação... Sim, perfeito, por causa do xilitol. E falando em crianças, deixa eu falar, esse dia eu recebi uma dúvida de uma mãe que falava, assim, doutora, eu tenho o meu bebê, só que ele é intolerante à lactose. Então, eu estava quase esquecendo de fornecer, de colocar isso para vocês. O gengigel, tanto a versão teaching como spray quanto ao gel, ele não possui, na sua formulação, ele não possui lactose e nem glúten. Então, qualquer, as pessoas intolerantes à lactose e ao glúten, eles podem utilizá-lo. Por quê? Porque eles não vão apresentá-los alergia, nenhum processo, nenhuma intolerância ao gengigel. Isso é muito importante porque tem muitos bebês que são intolerantes à lactose, né, e ao glúten também. Então, tem muitas mães que eu já comecei a indicar e muitas dúvidas em relação à lactose. Então, mamães, podem ficar despreocupadas que o gengigel pichem, como o spray e quanto ao gel, não possuem lactose e nem glúten e a base dele é a base de xilitol, ok? Então, resumindo, Leandro, eu vou fazer um resumo assim, rápido, né, e espero que possa acrescentar, né, a vocês que o gengigel, ele é um produto à base de ácido hialurônico, né, ele é obtido por meio de um processo biotecnológico patenteado que garante o quê? Uma elevada qualidade e pureza, né? E na sua fórmula, olha que interessante, ele foi elaborada para se assemelhar ao ácido hialurônico que a gente se encontra nos nossos tecidos, na nossa gengiva saudável, né? E o mais importante, ele foi classificado pela Anvisa como um produto correlato, ok? E, enfim, o gengigel é um produto moderno, ele pode ajudar muitos pacientes no pós-operatório oral, como eu te falei, no tratamento de doenças periodontais, em mucosites, como eu falei, em pacientes que estão sendo submetidos a quimioterapia e radioterapia, em traumas orais, traumas, pessoal, quando a gente fala trauma, por exemplo, quando eu estou escovando o dente, sem querer, escapa a escova, nossa, acho que todo mundo já passou por isso, e forma um machucado, isso daí é trauma que a gente fala, né? Então, em aptas, em exodontias, exodontias é extrações, né? Quando eu tiro algum dente, algum elemento, né? Dental, impere implantites e aquelas inflamações, algum problema que possa dar implante, e principalmente, mamães e odontopediatras, para o processo de odontíase, que é a erupção dentária dos bebês, não há no mercado hoje nenhum produto que faça o tratamento, né? da odontíase. Então, a gente está disponível agora o GENX gel teaching, ok, Leandro? Tem mais uma pergunta? Não, maravilha. Não, acho que deu para pegar bem o que foi falado, né? Identificar, saber qual tipo de lesão a gente tem, que produto indicar, qual tempo, maneira correta de usar, a frequência com que nós vamos usar esses produtos. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente não tem recursos, né? Não sabemos muito bem o que fazer, né? E principalmente, para o público que é leigo, né? Hoje, já tem mais uma ferramenta, né? Um artifício para amenizar esse sofrimento, Principalmente em bebês, como você falou, né? Que eles não sabem o que está acontecendo, né? E, geralmente, a mãe fica em um desespero, né? Porque eu sempre recebo relatos, né? Das mães, é o seguinte, não há no mercado, né? Nenhum produto similar para fazer o tratamento dessa gengiva, né? Para dar essa flexibilidade da gengiva, desse rebordo gengival para o bebê, para o dentinho erupcionar. Então, por isso que eu falo que para as mamães e odontopediatras, esse ácido hialurônico, o gengigel, teaching, é extremamente necessário, principalmente, para o processo de odontíase. Nossa, bacana. Bom, então, assim, agora, resta a nós dizer onde encontrar, né? Então, se você é cirurgião dentista, eu sei que tem muitos cirurgiões dentistas nos acompanhando, né? Nós tentamos, assim, não usar termos muito técnicos, né? Eles devem ter percebido, porque essa era a ideia mesmo. Mas se o cirurgião dentista quiser comprar, ele pode escrever um e-mail para o compras arroba ehm import sem o s ponto com ponto br compras arroba ehm import ponto com ponto br e falar diretamente com os nossos consultores para que eles possam encaminhar aos consultórios. E se é um paciente e quer adquirir também, já encontra nas grandes redes de farmácias, nos farmadeliveries e principalmente nos e-commerce, né? Que é o meio, é o caminho, é o canal hoje de compras que está mais acessível para as pessoas. Então, a pessoa que... Ah, online, sabe onde que uma mãe conseguiu? Ela me falou hoje. Na farmadelivery, ela conseguiu e já chegou. Ela está, principalmente agora em São Paulo, ela não tinha como sair, né? E eu indiquei a farmadelivery e já chegou o produto para ela, que ela estava com o bebezinho com toda a gengiva demaciada, ela me mandou a foto semana passada e ela já começou a utilizar e ela mandou mensagem agradecendo. Ah, legal, porque às vezes são falados novidades, mas as pessoas não encontram tão facilmente. Então, esse produto é mais fácil de encontrar, você tem vários canais para adquirir esse produto e utilizar ele da melhor maneira possível, né? Marta, bom, eu acredito que a gente passou bastante informação, né? Que as pessoas devem ter gostado, creio que sim, né? Afinal, nós estamos falando de saúde oral, né? A saúde oral, ela é muito importante no nosso dia a dia. É fato que isso hoje está sendo levado cada vez mais em conta, né? De acordo com o que a gente vê que a nossa saúde, como ela é frágil, né? A gente tem que sentar cuidando do nosso sistema imunológico e não sentindo dor, né? Porque a dor é um sinal que as coisas não estão bem, né? Então, esse produto realmente vai ajudar as pessoas nesse sentido, né? Atuar na área de saúde de uma maneira bastante eficiente, clara, prática, eficaz e de fácil acesso, né? E agora, antes de falar, de encerrar nosso assunto, eu vou falar a terceira palavra-chave, que é saúde. Ah, sim, pessoal, sim. Não podia deixar de fora a última palavra, saúde, tá? Então, pessoal, não esqueçam de formular a frase com as três palavras que a gente citou aqui, postem no último feed de notícias da EHM Import, marquem os três amigos, que a nossa comissão avaliadora vai se encarregar de divulgar e entregar os nossos brindes, ok? Não esqueçam, uma boa sorte a todos, queria agradecer a presença de todos os nossos ouvintes, deixar aqui um convite para a próxima live, dia 12 do 5, às três horas, com o doutor Geraldo e a doutora Débora, tá? E agradecer a todo o staff da EHM Import, a Marta e aos nossos ouvintes, até uma próxima live. Pessoal, muito obrigada pela atenção, eu agradeço a oportunidade, um beijo, qualquer dúvida pode mandar aqui que a gente vai responder, ok? Obrigada, tchau. 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 Tchau.